Música Meu nome é Neto, todo mundo me conhece como Neto, mas eu tenho um nome um pouquinho mais bonito, né? Domingos Antônio Fortunato Neto. Acho que ninguém tem um nome desse à toa. Isso é consequência do bullying, que eventualmente meu pai sofreu, ele quis passar para mim, que foi bullying, que ele sofreu, e meu avô quis passar eventualmente para ele, né? Quando eu quis pôr o nome de Domingos no Arthur, a Andresa não deixou, não sei por quê. Acabou chamando o Arthur, que é o nome mais bonito. Eu nasci em 1978, é possível que em 1978 parte das pessoas que aqui estão já tivessem nascido, mas foi um ano muito intenso, foi um ano em que a Argentina ganhou a Copa do Mundo, foi um ano em que começou a se discutir a redemocratização do país, a abertura, a saída da ditadura. E lá no interior de São Paulo, numa cidade pequenininha, um casal ia ter um filho, e decidiram, isso é interessante, eles decidiram tirar férias. Tirar férias, era feriado de abril, vamos para Abônio, vamos lá para o clima de montanha, bonito, vamos para Campo Jordão. E meu pai, muito sensível, pediu para que minha mãe fizesse uma caminhada lá nas trilhas de Campo Jordão, com oito meses de gravidez. E é lógico que ela entrou em trabalho de parto. E eu nasci numa correria, ligaram para o médico Jaú, que é a cidade mais próxima onde tinha médico mais capacitado, naquela época evidentemente, e o médico disse, ah, dá uma injeção XPTO, que eu não sei qual é o nome, e vocês venham para o interior, e ele vai nascer aqui em Jaú. Ótimo, ele vai nascer em Jaú, vai ser bacana. Não foi bem assim. No meio do caminho, minha mãe começou a sentir dor, 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 e eu acabei entrando em trabalho de parto aí, definitivo, um parto complicado, prematuro. E eu gosto da sensibilidade, principalmente naquela época dos médicos, né? Lá num hospital, na Joaquim Eugênio de Lima, chamada Promatre, ele chega para o meu pai e fala assim, o senhor é o senhor Domingos? É, sou eu. Ele fala assim, o senhor acredita em Deus? Ele falou, eu acredito. Ele falou, então começa a rezar que seu filho vai morrer. É um jeito muito bacana de incentivo, de buscar a fé das pessoas. Meu pai chorou, evidentemente, passou um dia, ele conta que chegou no dia seguinte, não morreu o filho, que maravilha, aí chegou o médico e falou, ó, de ontem passa, de hoje não passa. E era um médico, como você vê, sensível, era uma coisa que tinha o tato com a pessoa. Mas passado o tempo, 30 dias de UTI, lá pequenininho, eu chego e, diz meu pai, o médico falou assim, olha, agora ele só morre se ele atravessar sozinho a Avenida Paulista. Então, por favor, pega na mão dele e leva ele embora. E aí eu fui. E uma das coisas que eu mais me pergunto é, por que eu nasci onde eu nasci? Talvez você pergunte isso. Por que você nasceu na família que você nasceu, naquela época, por que Deus te colocou lá? Eu não sei, eu estou tentando descobrir ainda, mas tem uma coisa que eu acho que é linda. Ele me botou na família que mais podia me amar. A gente estava conversando entre amigos hoje, sobre gerações. E meu pai é dessa geração, chamada Babe Boomer, minha mãe também, meu pai nasceu em 48 e minha mãe tinha nascido em 55. E a criação deles foi uma criação muito dura, assim como foi de todos os filhos, ou dessas pessoas que, dos Babe Boomers, né? Uma criação que os pais não demonstravam muito afeto. E hoje, eu nasci naquela época, eu ganhei muito afeto, era muito beijo, abraço. Eu tive tudo o que eu queria em relação a afeto. Eu fui uma pessoa muito amada. Mas isso ainda não era o bastante. E isso é a coisa mais interessante da vida. Eu fui envelhecendo, fui envelhecendo, fui crescendo, fui ficando adolescente. E numa cidade de 20, 25 mil habitantes, você olha e fala assim, eu preciso de mais. O que eu vou fazer aqui? Aqui tem limites. Meu pai falou, você quer sair, você quer estudar, estuda, você tem um ano e vai para São Paulo fazer o que você quiser. Meu pai queria que eu fosse do exército, eu acabei indo fazer direito, né? Depois ele falou, não, todo mundo tem que fazer direito em casa, os três fizeram direito. Você viu que era bem democrático também, né? Mas eu falei, ah, se é para sair de Bariri, nós vamos estudar. E eu estudei. Eu estudei, eu estudei, e eu nunca fui um aluno brilhante. Mas aqueles seis meses de estudo, eu fui o melhor aluno que você podia imaginar. Eu estudei, estudei tanto na hora que eu prestei a faculdade e passei na faculdade, a gente foi ver a lista e eu estava lá em primeiro lugar. Aí meu pai pegou a lista e falou assim, filho, isso aqui está errado. Por que está errado, pai? Porque você está em primeiro. Eu falei, mas é? Qual o problema? Ele falou, não, filho, vamos lá ver certinho. É, acontece. E aí, passei em uma faculdade, eu tinha a opção de estudar mais seis meses para tentar uma universidade pública, acabei escolhendo uma universidade que se chama Universidade Presbiteriana Mackenzie, que é um ótimo colégio, uma ótima faculdade de direito em São Paulo. E é curioso que a partir daí as coisas foram acontecendo. Eu fui logo, logo no meu segundo ano de estágio, através de um grande amigo do meu pai, uma pessoa que eu tenho muito carinho, guardo muita gratidão, ele conseguiu estágio numa empresa muito grande, uma construtora. E eu consegui galgar uma progressão dentro de estudo recém-efetivado muito rápida. Foi um negócio muito bacana. Eu via, falava assim, ah, mas isso aqui é muito bom, mas é uma empresa de engenheiro para um advogado. Eu preciso de mais. E aí eu decidi para um escritório de advocacia. E eu faço direito, eu fiz direito, eu sou advogado, e a minha área de atuação é direito do trabalho. E como empresa que eu trabalhava, trabalhando nessa empresa, eu contratava um escritório que na época era o melhor escritório trabalhista do Brasil, direito trabalhista do Brasil. Eu liguei para a pessoa que era o meu contato lá, falei, fulano, queria te agradecer, estou saindo. Ela falou, você está saindo por quê? Ah, porque eu estou saindo, enfim, é uma empresa de engenheiros. O que você vai fazer? Ah, não sei o que eu vou fazer ainda, vou procurar um emprego. Ele falou, vem para cá. Gente, era mais ou menos dizer o seguinte, eu não vou falar que o time são do Rio, porque senão vai dar ruim aqui, tá? Era a mesma coisa você jogar no América Mineiro, me desculpe, no América aqui do Rio e falar, ó, vem jogar em um dos grandes quatro clubes aqui. Você vai na hora, você topa. E é curioso que eu tinha, eu não tinha uma educação cristã, a despeito de sempre ter uma curiosidade muito grande por Deus, quando eu topei, eu vi que o dinheiro começou a fazer assim, comecei a ganhar dinheiro. o que eu não te contei é que quando eu fui prestar universidade, quando eu fui prestar o, 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 a prova para a universidade, né, o vestibular, faz tanto tempo que eu conheço esse seu nome. Quando eu fui prestar o vestibular, eu estava num momento maravilhoso de vida, meu pai tinha muito dinheiro, após eu passar, ele perdeu tudo. e dinheiro passou a ser um problema para mim. Por felicidade de escolha, essa faculdade era barata, eu conseguia com o trabalho, logo engrenei, mas sempre foi um negócio muito difícil. E eu comecei a ganhar muito dinheiro. Quando eu digo muito dinheiro, não é que é muito dinheiro para uma criança, um jovem, um recém-formado. Em 2004, quando eu estava nesse escritório, eu ganhava 5.500 reais. Era muito dinheiro. Hoje já é dinheiro para a Bulma. E era muito dinheiro e eu comecei a correr atrás de coisas que faziam sentido para mim. E para você, que é jovem, e para você que foi também, o que faz sentido para alguém que está com muito dinheiro? Eu vou viajar, vou conhecer pessoas, vou namorar, vou curtir minha vida. Ninguém me segura. Minha mãe sempre falava um negócio, ela falava assim, independência é dinheiro no bolso. E não deixa de ser verdade, né, independência você quer ser independente, ganha o seu dinheiro e faz o que você quiser. E foi isso que eu fiz. E foram viagens maravilhosas, passeios, e a gente começa a canalizar e ver que você começa a correr, correr, correr e passa a programar sua vida a partir do que você vai fazer no próximo final de semana, durante a semana e você conhece pessoas. E eu digo sem problema nenhum, eu não tinha conhecimento de quem era Deus a respeito de eu amar a Deus já. Eu amava, mas eu não sabia quem Ele era. E eu não entendia muito bem a Deus e eu ia gastando meu dinheiro basicamente com viagem e com mulher. Namorando. Namoramentos e relacionamentos absolutamente fúteis, vazios, que não me preenchiam, mas que quando você olha você fala assim, cara, você tem a vida que eu pedi a Deus, que você pedia a Deus. É a vida que eu queria. Era uma vida que eu saía e eu falava assim, o que nós vamos fazer? Ah, nós vamos fazer isso, não tem problema, vamos fazer. Ah, nós vamos jantar em tal lugar, pode ir. E você fala, isso faz sentido? E aí eu estava no melhor escritório de advocacia da minha área, ganhando um caminhão de dinheiro para mim naquela época, fazendo os programas que eu queria. E assim, quando você é feio, vou contar um segredo para vocês, tá? Você tem que ser muito bom no papo, gente. Fica o segredo aí para os desprovidos de beleza, tá? Tem jeito, eu saía com meu irmão, meu irmão é lindão, ele chegava num lugar assim, eu ficava assim, tá bom, vamos lá, vamos esperar o tempo aí para as coisas se acomodarem, né? Aí já encostávamos lá, agora está livre o jogo, né? E é curioso que nessa época, isso é prática também, viu gente? Você vai conversando, as pessoas, a própria ideia do Get Talks é, as pessoas gostam de ouvir história ou aprendem de contar história? E as coisas começaram a funcionar e a história essa ilusão de mundo e essa ilusão e de repente eu me vejo um dia indo trabalhar chorando, chorando depois de uma, de uma, agora vai ser difícil, eu vou falar assim com vocês, tá? Eu me vi chorando na Faria Lima indo trabalhar depois de ter passado um final de semana prolongado em Florianópolis, na minha época que era o lugar mais legal para um jovem estar solteiro e nesse dia eu me lembro de ter falado assim Deus, se você existe me mostra o que que acontece porque que eu estou tão triste não é isso que o senhor quer para mim? E naquele dia sem saber muito bem eu percebi que a gente corre, corre, corre atrás das coisas mas você vai para Eclesiastes 3.11 só depois eu percebi isso que no coração do homem tem um infinito que só Deus é capaz de preencher e aí você fala assim ah, agora você conheceu Deus preencheu o infinito não porque o ser humano é maluco porque eu sou maluco porque você é maluco a gente quer correr atrás de coisas que não fazem sentido nesse dia nesse tempo eu conheci a Andresa e foi a maior bênção da minha vida ter conhecido a Andresa com ela eu conheci a Deus me batizei nós tivemos filhos lindos constituímos uma família e aí eu comecei a querer preencher minha vida com curtir a vida com a Andresa mas isso eu dependia de uma coisa dependia da minha mãe e dos meus pais a mãe dela já é mais idosa e minha mãe morreu de novo eu estava ganhando um caminhão de dinheiro e agora eu comecei a viajar com a Andresa e minha mãe morreu e agora e aí eu comecei a querer buscar a coisa agora é para trabalhar então nós vamos trabalhar e hoje eu me vejo trabalhando que nem um maluco às vezes para preencher um vazio que só Deus é capaz de preencher você fala assim mas por que você está contando que você está correndo até hoje atrás de algo que não preenche o teu coração porque eu acredito que é possível que você também esteja correndo atrás da mesma coisa de uma outra forma a gente corre 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 atrás do nada eclesiastes já dizia homem corre atrás do vento é vaidade é sopro e o meu testemunho a minha ideia de trocar essa experiência com você hoje é que não importa o quanto você tente preencher o seu coração com coisas com realizações com titulação com uma família linda você pode a maioria nem vai lembrar e nem vai entender os jovens que estão aqui você pode ser a família Doriana se vocês não sabem o que é isso depois vão pesquisar na internet por favor mas vocês podem ser a família Doriana uma família perfeita se Deus não estiver na família você vai continuar correndo atrás do nada pela misericórdia de Deus Deus tem preenchido o meu coração não porque eu mereço mas porque a graça dele é maravilhosa porque ele olha pra mim e fala assim Neto para com isso senta aqui vamos conversar e eu falo não eu tenho que resolver tenho que trabalhar tenho que correr atrás agora tenho que fazer um negócio pra igreja está acontecendo isso escola sabatina Neto para de correr atrás do vento senta aqui comigo conversa passa tempo comigo e a partir de um tempo não muito longe mas recentemente a partir de um tempo recente eu tenho aprendido com Deus que só Ele mesmo é capaz de preencher meu coração eu tenho os filhos mais lindos do mundo com todo respeito aos outros pais tenho a mulher mais maravilhosa do planeta mas nem eles são capazes de preencher o meu coração fica o meu convite para Ti para que você aprenda não na dor como eu aprendi mas no amor procure a Deus conversa com Ele faz de Deus o centro da tua vida eu estou aprendendo a fazer isso se você está disposto a fazer isso conta comigo para a gente aprender junto que é difícil e a última coisa eu queria dizer para vocês que Ele está louco louco, louco, louco de vontade para preencher o coração de vocês que Deus abençoe cada um de vocês Deus abençoe Deus abençoe Legenda Adriana Zanotto